Um problema de pele, alguns quilos a mais, as marcas deixadas no corpo pelo tempo. Parecem coisas normais da vida, mas para alguns são situações difíceis de aceitar. Na nossa reportagem especial de hoje, nós vamos mostrar pessoas que deram a volta por cima e hoje vivem em paz com as mudanças na aparência. Bem que Cristine tentou, mas nunca conseguiu se enquadrar no perfil considerado bonito ou elegante. Sempre fui gordinha, mas sempre fiz dieta às loucas, sempre tive problema com espelho, sempre tive problema com a minha imagem. Ela sofreu bullying na escola e até em casa. Para onde olhava, se sentia fora do padrão. Você vê na novela, você vê na revista o que é imposto, o que é bonito e aí você quer se enquadrar naquilo. Então eu acabava odiando o que eu era, né? Me conta aqui dessa festa. Ah, que eu estava fazendo 15 anos, cheia de amigos, minhas irmãs aqui. E você estava magra? Estava bem mais magra, tinha acho que 50 quilos aqui. Por que você? Fazia umas doideiras. Tem fotos da Cris de várias fases da vida dela, de todas as fases, da infância, da adolescência. Só não tem fotos dos 17 aos 21 anos. Porque foi uma época em que ela não queria aparecer nem em foto, não queria nem se olhar no espelho. Foi uma época difícil para você. Foi bem complicado. Eu não saía na rua, eu não fazia nada, eu só ficava trancada em casa. Então foi bem complicado assim. Foi nessa época que você enfrentou depressão? Isso, uma síndrome do pânico, eu tentei suicídio e tudo mais. Maica também quis esconder aquilo que ela não podia evitar. As manchas claras causadas pelo vitíligo. Quando eu conversava com as pessoas, as pessoas ficavam focando muito aonde eu sabia que tinha uma mancha. Olhando assim. É, eu já, nossa, eu já me perdia toda, sabe, já desfocava da conversa. O meu objetivo era procurar a base perfeita para esconder todas as manchas. A doença que provoca a despigmentação da pele se manifestou aos 25 anos. Começou a surgir algumas manchinhas brancas bem aqui, próximo à cotícula. Uma aqui, uma aqui. De repente surgiu uma aqui. A dermatologista deu o diagnóstico como se fosse uma condenação. Aí ela falou para mim, ela, ai Maica, que dó. Isso eu te ligo, meu bem. Ai, aquilo acabou comigo. Eu falei, pronto, estou condenada a me excluir, a ser excluída do mundo, do universo, sabe assim? Maica tentou todo tipo de tratamento. Cogitou até transplante de pele. Mas quando foi vítima de chacota no trabalho, deu um basta. Eu falei, gente, até onde vai isso? Eu tenho que me posicionar. Maica criou uma página no Facebook onde passou a falar da doença, de bullying, preconceito, de mudar o estigma de quem tem marcas na pele, a começar por ela mesma. Você se liberta, você consegue enxergar o mundo com outros olhos. A consultora de estilo, Glória Calil, concorda. Para ela, o padrão de beleza nunca foi tão democrático. Eu tenho a impressão que hoje o que se privilegia e que tem mais espaço são mesmo tipos individuais de personalidades diferentes. Então, uma pessoa pode ser ruiva, dentuça, vitiligo. Tem uma modelo famosa que está aparecendo em todas as coleções na Europa e que tem aquelas manchas e tal. Então, hoje nós estamos numa estética mais de inclusão. A consultora de moda, Bia Kamasaki, dá a dica. Nada é mais elegante do que valorizar a própria identidade. Quanto mais a sua imagem pessoal estiver aproximada à sua realidade natural, melhor. Mais chique, mais autêntico. O autêntico é sempre muito elegante. Cristine também cansou de sentir vergonha de mostrar a pele e o corpo. Na lua de mel, nem pensou duas vezes quando viu o sol e piscina. Estava lá, eu gorda, de biquíni, no resort, aí todo mundo ficou olhando, né? Aí eu falei, caramba, o que é que está olhando, né? Aí eu falei, não, agora que eu tirei, agora eu vou usar mesmo a piscina, eu vou tomar meu sol aqui. Eu já me escondi muito por olhares maldosos, mas hoje eu uso tudo que eu tenho direito, tudo que eu gosto, tudo que eu acho bonito que eu me sinto confortável usando. Hoje eu não me escondo de mais ninguém. Pode me olhar do jeito que quiser. As pessoas continuam olhando. Continuam olhando, mas é meu corpo, é o meu gosto e eu vou continuar usando. Como Maica, Cristine se tornou uma influenciadora digital para quem se rebela contra a ditadura da beleza. O mundo não é mais só do branco, loiro, alto, magro. Não é mais. Todo mundo está tendo que aceitar o espacinho de cada um. Legenda Adriana Zanotto